Música Hoje, dia do motorista Uma categoria bastante importante Para a sociedade, para a economia De qualquer país A partir de hoje Eles já começam uma concentração Os amigos do trecho, como são conhecidos Eles estão em um posto de combustível Às margens da BR-101 Sul e Panamirim Já se preparando A partir da zero hora Desta segunda Começar uma paralisação Que também vai acontecer Em outros estados do país A manifestação O protesto É por conta Da disparidade Da tabela de frete A partir da zero hora Eles Já começam A concentração deles aqui E às cinco da manhã Eles estarão Às margens da rodovia Conclamando Os seus direitos Boa noite Boa noite a todos O movimento hoje A diferença do movimento de hoje É só de 2018 e o ano 2021 É falta de condições de trabalho Hoje o caminhoneiro Ele recebe o frete dele Em real Porém o diesel Ele chega na bomba Em dólar Para nós conhecer bem Eu acho que o dólar Hoje fechou em 5,20 Como que o caminhoneiro Ele transportando a carga Para esse Brasil Do meu Deus Ele vai acompanhar O dólar Se ele recebe em real As imagens são do Águia Hudson Silvestre Pro Via Certa Natal